A visita foi a título de ressaltar e também orientar para que se possa cumprir o decreto. Conforme o decreto municipal e até mesmo o decreto estadual, todos os comércios, exceto o de ramo alimentício e farmácias, deverão permanecerem fechadas até dia 5 de abril. E muitas das vezes, vários comerciantes estão descumprindo essa norma legal. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer cumprir a lei para proteger o cidadão. Muitas vezes, você não sabe onde o vírus está. Então, nós vamos diminuir as possibilidades de retransmitir esse vírus. Então, por isso, as ações da Polícia Militar, que exerce um papel excepcional, um papel fundamental para fazer cumprir esse decreto, eles estão ali sempre respondendo e atendendo a todas as chamadas. Então, tudo está indo lá para a Polícia Militar. Nós estamos fazendo trabalho em conjunto, a Polícia Militar, fiscalização de postura, fiscalização sanitária, para que a gente conter ou diminuir essa epidemia aqui no nosso município e até no nosso estado. A Polícia Militar tem autorização para usar a força, caso seja necessário, e evitar a aglomeração de pessoas e fazer cumprir o decreto que visa a prevenção do coronavírus. A Polícia Militar aqui, os agentes da Polícia Militar não têm medida de esforço para colaborar, estão agindo diariamente, estão atendendo as denúncias, estão nos repassando e estão trabalhando em conjunto. Então, a Polícia Militar exerce um papel fundamental nesse processo para fazer cumprir a ordem em nosso município. Hoje, o único telefone que nós temos agora é o 190 da Polícia Militar. Nós estamos pedindo aí para o Comitê de Combate ao Coronavírus, que providencie um telefone de ex-denúncia, para que a população entre em contato e a gente possa atender de forma mais pontual a cada caso. Por enquanto, hoje, geralmente estão ligando no 190 e, muitas da cabra, a gente acaba recebendo muitas ligações no telefone pessoal, que a gente acaba respondendo e dando um feedback para a população e dando um retorno.